É o barca na batida, neguinho, quem diria? Luanzinho do Recife, perdi o isqueiro de novo, porra Aventura noturna na cidade de Recife, os menor é louco envolvido no crime E cagadinho, os cachotariam e o que mais? Joga essa xereca na peça do pai Vai, 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 vencer Vai, vai, vai Vem sentar, tentar, tentar pro pai Vem sentar, tentar, tentar pro pai Vai, vai, vai Aventura noturna na cidade de Recife Os menor é louco, envolvido no crime Recarga de whisky, xixi, carinho, tem mais Joga essa xereca na peça do pai Vai, 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 vencer o pai Vai, vai, vai Vem sentar, tentar, tentar pro pai Vem sentar, tentar, tentar pro pai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vem sentar, tenta, tenta, tenta pro pai Vem sentar, tenta, tenta pro pai